Do Babulo Do Babulo Do Babulo Que babulo vem, que barulho vem, que barulho vem, que barulho Ninguém se mete, ninguém a fote Ninguém se mete, ninguém a fote Porque hoje eu vou lhe dar Tá brincando conosco, isso é muito recluta Vocês pediram dilúvio, eu já matei o Noé Onde é que vão se esconder? São bifes atrás de bifes Acorda sua pateta, bem-vindo ao mundo real Jogulo, meça analfabeta, aqui eu sou a tal Jéssica Pitbull, motivo de frustração Gondog e Banachirruj É no mundo da imaginação Olha filha de lambula, quer se fazer de leoa Vocês se batem à toa O país é democrático, mas tá disco de coroa No tempo da Xingambande, Angola era monárquica Deixa de ser patética, aprenda a ser pragmática E fez de muda didática A brincar connosco, isso é muito recluta Que barulho vem, que barulho vem Que barulho vem, que barulho vem Que barulho, mas Ninguém se mete, ninguém a fote Ninguém se mete, ninguém a fote Porque eu sou a voleta Voleta Porque eu sou a voleta Ou sou a voleta Ou sou a voleta Ou sou a voleta Dois mambos que ninguém para Jéssica, pita e bule a morte Volte-se prazer de forte Volte a carca, vai ver Um volte a carca, cheio Estou engravidando as caniches Até pedir mapelei Não dá a aguentar a passada Tô tipo mapelei Acabo de te bondar Depois vira o salalê Tudo porque o meu talento Tá lendo o pensamento da caniche que não tem talento Avisa aquela fedelha que o lugar dela é no museu Aconselho a ter maria Porque a esperança já morreu Tá brincando conosco Que bamborou feio Ninguém acostuma Porque eu sou fãnenta Tú bambuulo Eu como a carne, depois papo o osso, pitbull Quedo produções, sabuta DJ, fizeste acontecer Se inscreva no canal e ative o sininho